Esta é a Vila Esperança, um pequeno núcleo de aproximadamente 80 residências onde moram cerca de 300 pessoas e que fica muito próximo do Jardim Alvorada. Algumas famílias da Vila Esperança convivem com um grande problema. Elas moram em uma rua que não é rua, ou seja, um pequeno trecho de uma viela sem nome que, oficialmente, não existe para a Prefeitura. Ela não existe no mapa. Faz mais ou menos umas 15 casas que precisa de padrão, padrão de energia e rede de esgoto. Ela não tem rede de esgoto também. Igual eu mesmo. Faz dois anos que estou esperando ligar a minha luz. Só que uns falam que dizem que eles não ligam a luz aqui porque esse endereço não existe. Segundo informações não oficiais, a Prefeitura já teria um projeto de construir futuramente um CAPS no local. Motivo de preocupação para os moradores da Viela. Se sair esse projeto, eles querem fechar tudo aqui. Mas não dá para fechar tudo. Se for fechar tudo, nós vamos ficar sem rua. O vereador Beto Dugás, que visitou o local e conhece os problemas da Vila Esperança, fala do que fará para ajudá-los. O primeiro passo nosso aqui vai ser buscar a legalização dessa Viela. Que isso daqui precisa ser legalizado para que eles possam ter os direitos deles adquiridos. Direito deles como cidadão. Vereador Beto Dugás. A luta pela cidadania. A luta pela cidadania. A luta pela cidadania. Obrigado.